Esta é a ilha dos seus maiores pesadelos, onde tudo se transforma quando anoitece, onde o medo se materializa. Meu objetivo é desvendar os enigmas que estão escondidos aqui e derrotar as criaturas mais assustadoras que existem para sobreviver na Ilha do Terror. Muito bem, meus amigos. Estão preparados para entrar, como eu posso dizer, na floresta onde tudo acontece? Ai, que inferno isso. É chamado para... Por que você está rascando a gente para isso, hein? É porque vai ser interessante. Vai ser uma jornada muito incrível, eu tenho certeza, que todos vocês vão se divertir junto comigo. Inclusive o Johnny, que vai gritar para caramba. Querem uma praia de férias? Como assim? É, eu achei que a gente... Férias acabou, férias acabou. Agora a gente vai entrar para trabalhar, a gente vai ter que trabalhar e sobreviver, tá bom? E eu queria dizer para vocês que temos quantidade de vida, então não morram, tá? Vamos andando. É, de novo isso aí. Olha, eu fiquei sabendo que coisas estranhas nos esperam aqui, tá bom? Então, tipo, não vai ser qualquer coisa, não vai ser muito simples. E eu já vou ver alguma coisa estranha. Ah, não, não. Bora voltar da minha volta, da minha volta. Ah, tá. Informação importante, galera. Cadê nozinho, Connie, ó? É o seguinte, pelo que me falaram, a gente não pode sair tocando em tudo que a gente vê. A gente precisa ser esperto e ficar atento, tá? Escutiu, né, Connie? Escutar também que tem várias charadas aqui para a gente desvendar. Então, eu não sei o que isso aqui pode ser. Ah, você não vai parar aqui não, né? A gente vai ter que parar, a gente tem que... Que fé, né? É o que tá acontecendo com a ilha, é isso que eu quero dizer. Parece que você é um ritual, olha isso aqui. Isso aqui é um ritual. Mano, parece um ritual mesmo. Olha só, tem um boneco aqui com um negócio aqui no meio. Ah, não, ainda bem. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. A gente veio aqui com alguns itens, né? Vou abrir aqui minha backpack. Como a gente pode ver aqui, eu tenho espada, picareta, machado. Tenho também um totem da imortalidade que pode ajudar. E água, parece que a gente sente sede, tá? Tem vara de pescar também, se a gente quiser pescar. E a gente também tem batata, batata assada e batata crua. Provavelmente é pra gente plantar. Então a gente vai ter que, literalmente, sobreviver nessa ilha. A gente tá bem aqui no comecinho dela, o negócio aqui tá louco. Tive uma ideia. Fale sua ideia para nós. Johnny, decife a macumba pra gente. O que que tá acontecendo aqui? Não vou. Mas por que, Johnny? Por que ele tem que decifrar? Ó, aqui tem um baú, galera. Porque ele é o mais inteligente, olha. Será que se abrir o baú vai vir alguma coisa? Ah, não toca nada que vê. Aí ele quer abrir o baú. Vem, a gente vai precisar fazer alguma coisa, gente. Isso aqui significa... A gente precisa entender o que que significa isso daqui. Eu vou abrir. Eu vou abrir pra correr. Eu vou abrir pra você. Eu vou abrir pra você. Distancia, distancia. Aconteceu alguma coisa? Distancia. Tem item aqui. Galera, tem um mapa chamado pedido de socorro. Além disso, aqui também tem um livro chamado Help. Deus é mais de novo, duas vezes. Galera, galera, se liga, se liga, se liga, ó. Help. Só que o Help tá com, ó, H3LLP. Se vocês não sabem, Help é inferno, inglês. E é uma mistura de Help com inferno. Não, não, não. Bora parar de teorizar coisa. Aí tá escrito Help. Nada de inferno. Galera, tem um mapa aqui. Só que eu não sei o que é isso. Que parte do mapa que é essa? Dá uma olhadinha aí vocês também. Olha aí, olha aí. Tenta ver se vocês conseguem entender. Parece que é um tipo de ilha que tá próximo daqui. É uma parte toda verde. Eu acho que é grama. Deixa eu ler. E lê-me. Dá um mapa. Não se lê mapa. Você vai ler? Vem aí. Não, senhor. Não se lê uma parede. Mas não se lê mapa, criatura. Não, não tá entendendo. Vai, deixa eu ver. Ó, enquanto o Johnny vem aí, eu já vou dar uma lida aqui pra ver o que que tem nesse livro. Galera, ó, são poucas coisas. Tá escrito Help, né? Uma mistura de Hell com Socorro, né? Então, inferno e Socorro. Eu não sei o que significa, mas tá escrito assim, ó. Lágrimas que caem, um choro a enganar. Esconde um mistério difícil de decifrar. Deus me livre. Tá reprimido. Gente, tava falando... Mas quem vira a fila, né? Eu não sei o que isso aqui significa. Tá, a gente vai ter que encontrar que lugar que é esse. Me der a volta do mapa. É, eu tenho um adendo. Eu tenho um adendo. Fale seu adendo. É, dando uma olhada nesse mapa aqui, essa região não é aonde a gente tá perto. Porque, tipo assim, regiões que a gente tá perto do Minecraft, a gente fica aparecendo uma bolinha no cantinho pra falar aonde a gente tem que ir. É verdade. Só que as bolinhas não tá no cantinho. É verdade. Essa daqui não tá aparecendo. Bom, a gente precisa encontrar, porque alguma coisa tem aqui e a gente precisa ajudar alguém. Parece que é um pedido de socorro. Eu só espero que a gente não vá parar no inferno, né? Mas, enfim. Vamos lá. Bora subir de novo no nosso barquinho. Vamos que vamos. A gente precisa, de fato, entrar na ilha. Olha lá, o barco nem anda deles. Pesos, cone, o peso. E cone? Vai, galera. Vamos vir pra cá. Vamos ver o que tá acontecendo aqui nessa ilha. Porque o negócio... Eita. Ah, não. É só uma vaca. Misericórdia. Tá. Já estamos aqui. Ó, primeiro ponto. Galera. E é, mina? Meu Deus. Tem um caixão aqui. Não dá pra abrir? Pra que você quer abrir um caixão? Qual é o seu problema? Vai saber se não deu alguma coisa, né? Vai saber. Isso é crime. Você sabe, né? Mas aqui não, porque aqui é uma ilha. O que você tá fazendo? Dá licença. Gente, será que não dá pra abrir? Não dá pra fazer nada. Bom, alguns itens aqui a gente vai conseguir interagir, galera. É isso. Vamos guardar os barquinhos, porque os barquinhos podem ajudar a gente no futuro, tá ligado? Já vou deixar aqui, ó. É, pena que não é redondo o caixão, né? Senão caberia o Johnny. Oi, Johnny. Ai, eu digo mesmo pra ele. Bom, galera. Primeiro ponto. A gente vai precisar encontrar algum lugar pra se alojar. A gente precisa começar a fazer algumas coisas. Pelo que eu tô vendo, já tem minérios ali. A gente já pode pegar carvão e essas coisas. Minérios, um carvão só. Mas pode aparecer a raiva, pode aparecer... Se tem carvão, tem outros minérios, né, criatura? Vamos lá, então. Pegar aqui as coisas iniciais. Comida a gente tem, né? Mas seria bom a gente guardar... Ele me deixa batando... Ah, não mata o bicho, não. A gente tá batando o porco, meu Deus do céu. É, seria bom você dizer... Sai daqui, vai pegar madeira em outro lugar. Por que você quer pegar? É mesmo, tem o machado e eu tô pegando camão. Eu ia falar, oxe, tá pegando camão? Eu não entendi, entendeu? Gente, amanhã... Olha, que lindo dia aqui, mano. Se liga, mas eu acho que tá... Que lindo, né? Tem um caixão ali do lado. Você nunca viu o sol lá, faça por favor, né? Não, é porque o shader tá mais bonitinho, né, galera? É que eles não rodam shaders, né? Oxe, eu estou com shaders aqui, meu filho. Quem não roda é você que tá com o processador quebrado. A dali. Que processador. A placa de vídeo gritando. É, gritando. É... Ai, tá que... Tô rodando com 190 FPS, tá? Quente, pegou... 19 FPS. Ai, meu Deus, galera. Aqui do lado parece que tem... Que que é isso? Mas que é isso? Tá normal. Que isso, pô? É, o que, menino? Mano, parece umas cruzes, olha só. É um cemitério, eu acho, pô. Nossa, eu não tinha visto. Eita, tá pegando fogo as árvores. Aonde? Aonde, menino? Alô? Na frente, é mesmo, é de... Tá aí um raio, será? Isso, sabe o que é? Sabe o que é isso? Ai, meu Deus. Saiam da minha ilha, saiam da ilha. Creto, mano, mas do nada pegou fogo. Será que foi um raio que caiu? Vai derrotar a floresta, rapaziada. Pega em máximo de madeira. Tá, galera, o negócio é... Por que que tem um cemitério aqui? Será que isso tudo foram... Pessoas que vieram pra cá e morreram e foram enterradas? É, pessoas morrem... Ai, menina, essa aqui é a tumba. Vem cá, meu Deus. Ah, eu já ia falar que uma tumba dessa era do novo. Meu Deus, galera. Bom, galera, não sei o que isso daqui significa, mas temos um corpo aqui, aparentemente, pra gente, sei lá, encontrar, né? Eu não sei, deve ter algum enigma sobre isso. Dá uma olhada pra ver se vocês não encontram nenhum livro, nada. Sabe o que significa isso aqui? O que? Deixa eu perguntar outra coisa. Não é válido a gente abrir as tumbas pra ver que sim, mas... Eu acho que não. A gente pode desenterrar alguma coisa que não é pra gente desenterrar. Bom, eu acho que, primeiramente, a gente precisava encontrar isso daqui, galera. Está escrito help, né? E tem esse enigma. Vê se vocês entendem, ó. Lágrimas que caem, um choro é enganar. Esconde um mistério difícil de decifrar. Talvez a gente precise encontrar alguém que esteja chorando. O guest do Minecraft. Então, eu consigo as obsidians. Mas... Eu não sei, gente, se é isso, não. Porque não tem nada sobre a dimensão. Será que a gente vai ter que... Mas, peraí, inferno. Será que a gente vai ter que ir pro Nether? Ai, meu Deus. Nossa, o tempo tá voando aqui, hein. Já tá ficando a noite, mano. Mano, vai ficar de noite o negócio, vai complicar. Meu Deus. Faz sentido por conta do réu no livro. Gente, será que tem alguma coisa pra gente fazer tocha? Eu acho que a gente precisaria de tocha porque, ó... Tá começando a anoitecer e aí a situação vai complicar pro nosso lado. Eu não tinha um carvão lá atrás que a gente poderia ter minerado? Será que a gente vai ter que minerar, mano? Minha nossa senhora. Se tiver... Ah, gente, tá começando a ficar a noite. Vamos fazer o seguinte? Cava aí. A gente vai ter que procurar pelo menos uma tocha pra gente sair dando uma alumiada. Tô com sede. Bora fazer uma caverna aqui. Bora fazer uma caverna aqui, ó. Vem cá. Você quer fazer uma base? Tipo, uma caverna mesmo? É, você não acha que é válido a gente ter um lugar? Pelo menos pra gente correr e ter um ponto de... Talvez seja interessante. Mas, ó... Eu vou começar aqui pegando água e vou pegar aqui... Trabalhem, trabalhem. Ó, deixa a espada no jeito aí que a gente não sabe o que pode vir, tá, galera? Ah, eu não sou batalhador. Ah, é, ó... Você só falou que a gente ia vir em uma ilha. Mas quais perigos tem nessa ilha aqui, hein? Hum, Johnny. Aí que está o problema. Bom, muito provavelmente, galera, a gente pode encontrar criaturas extremamente hostis. Aqui possuem mobs que, tipo, são extremamente assustadores e que à noite eles começam a aparecer de fato, tá? Eu vou fazer uns carvões aqui, hein? É, Ed. Faz aí, faz aí. Carvão vegetal, parabéns. Não, mas tem um pouco de água salgada. Mas você sabe que não pode tomar essa água, né? Tem que purificar. Eu também. Não, tá parecido que não achei de efeito. Ele tomou água salgada. O Nã é muito burro, gente. Como é que pode? Ó, eu acho que a gente precisa mesmo, gente, ir atrás, tá? Do... Desse lugar. Da onde que está aqui no mapa, galera? Ô, gente, apareceu um pontinho no mapa! Apareceu! Aonde? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aí, se liga, se liga. Onde é que a gente tá? Eu acho que seguindo aqui, talvez a gente chegue nesse tal lugar. É, apareceu! Provavelmente, Ed, como a gente tá vindo pra esse lado, a ilha, ela deve tá mais pra cá, ó, tipo... Então tá, então tá. Ó, o que que você fez aí? Pegou, cara? Bom, vamos deixar isso aqui que a gente vai ter que voltar depois. Me dá aí o mapa e a gente já vai indo, galera. Eu acho que é o melhor que a gente faz. Mano, vamos seguindo aqui, porque a gente precisa descobrir qual que é esse mistério, o que que tá acontecendo, o que que se passa, entendeu? Parece que tem vários livrinhos desses espalhados e a gente precisa descobrir qual é o segredo supremo dessa ilha, desse local, entendeu? É basicamente isso que a gente precisa fazer. Ai, tá fazendo uns barulhos de pasto, tá me dando medo, porque é toda hora ali pra trás, porque parece que tem alguém atrás. É do mod, né? Gente, menino. Mas tá, vamos seguindo aqui, ó, aqui tem carvão, galera. Já vou pegar os carvões, os carvões, deixa eu pegar aqui, ó, já vai ajudar pra gente conseguir fazer nossos itens iniciais. É sobrevivência, acima de tudo, e como vocês podem ver, a gente também tem sede, a gente tem fome, tem sede, tem necessidades e tudo mais, e a gente vai precisar fazer tudo isso, tá? Se a gente tem sede, a gente vai precisar fazer xixi do Minecraft? Pois é, eu estou querendo cagar. Mas na vida real, né? Ai, meu Deus, um cavalo branco. Será que significa alguma coisa? Ai, eu acho que não, eu já estaria teoricamente. Meu Deus, uma flora amarela, vamos morrer. Johnny? Galera, galera, galera! Eita, já tomou! Acho que eu sei onde é que é, acho que eu sei. É aqui do lado. É aqui, galera! É ali! Mano, será que tem alguma criatura ali? Toma, toma, olha aí o mapa, olha aí o mapa, tá. Galera, eu vou ficar com a tocha aqui na mão, que eu acho que é o melhor que a gente faz. Não, Éder, é? Vou pegar a espada de vocês, meu Deus do céu. Ai, eu acho que é, Éder, porque assim, ó, eu acho que a gente está na birada da ilha, eu acho que a gente tem que ir um pouco mais pra frente. Não, menino, a ilha está mostrando que é aqui na frente, ó. É isso daqui que está na nossa frente. Mas o pontinho ainda está redondo, ele tem que ficar como se fosse uma seta. Ah, é? É aqui, ó, é aqui que eu estou vendo. Tá, galera. Ah, então fechou. Temos um grande problema. Meu Deus do céu, gente, eu estou com muito medo. Nada como nós, a gente não sai de natação, não, é? Olha aqui, ó. Não, filho, não sai de natação, não. Que demora. Ei, calma aí, calma aí. Ai, meu Deus, começou a ver. Ei, meu Deus, eu acho que... Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Mano, eu não sei o que pode ter aqui, galera. Alguma coisa deve ter aqui. Eu não sei, mas parece que não tem nada. Meu Deus, arco-íris. Eu imaginei que tivesse um portal do Netra, onde que tem um arco-íris, pelo amor de Deus. Olha ele em cima, ele em cima ali, ó. Você está vendo, não? Não estou vendo nada, gente. Está indo embora, está indo embora. Muito bem, galera, o mapa aponta pra cá, só que eu não estou vendo absolutamente nada. Deixa eu dar uma lida de novo pra ver se a gente consegue identificar, ó. Lágrimas que caem. Caiu um raio em você, pô. Caiu um raio em você, literalmente. Meu Deus, o que está acontecendo, velho? É uma aurora boreal, não é um arco-íris. Não, mas apareceu, eu vi uma aurora boreal. Mano, isso aqui é muito estranho. Eu fui ler e o negócio caiu um raio em mim, que horror. Olha a cabeça dele. E eu que estava do lado, levei o raio. Levou mais que ele ainda. Tá, tá. Gente, eu não sei o que a gente precisa fazer de fato, velho. O negócio é que aqui aponta o... O que foi, Eddie? Johnny? Gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Não, não. Eu vou falar que essa criatura é horrível, eu não. Não, pelo amor de Deus. Gente, coitada pra criatura. Mas, gente, isso aqui não é uma estátua? É, pelo que eu estou vendo, não é uma estátua. Que que é isso? O que é que você fez, mano? Ah, velho, o que que é isso, velho? Gente, eu cliquei com o botão direito, alguma coisa aconteceu. Você trouxe a gente pra onde? Pera aí, o nome dele é Patiente. O que que é isso? Gente, escuta, escuta. Ele está falando help. Será que é ele que a gente precisa ajudar? É, João, fazer o que com esse monstro? Eu não sei, eu sei que ele é muito estranho. Com comida, troca a comida pra ele, não. Não, eu gosto da minha batata. Põe água pra ver. Eu não sei, galera, deixa eu ler, deixa eu ler. Vamos lá, vamos lá, ó, vou tentar ler. Espero que não caia nenhum raio, vai. Lágrimas que caem, um choro a enganar. Esconde um mistério difícil de decifrar. Gente, ele está chorando, ele está pedindo help, ele está pedindo socorro, eu não sei. Será que ele é uma pessoa amaldiçoada? Pega ele, né, pega ele, bora levar ele pra longe. Galera, será que a gente não precisa acabar com o sofrimento dele, matando ele? Não sei, ele tem que ser indivíduo. Mas não tem nada a ver escrito lá. Mas que pet, esse negócio bicho feio da pet, olha lá. Ah, vamos acabar logo com o seu filho. Ah, não vou matar ele, não, mata você. É, dele. Que isso? Meu Deus do céu, que isso, pelo amor de Deus? Galera, que bicho que é esse? Ele matou o Johnny rapidinho. Veio, que negócio estranho. Ele está comendo o Johnny. Johnny? Mano, que merda foi essa? Cuidado, cuidado. Mano, que bicho que é esse, meu irmão? Olha isso, galera. Ele está vindo por água. Galera, olha o dele brilhando, mano. Se liga, minha Nossa Senhora, véi. O que a gente vai fazer? Eu não sei, Johnny. Você morreu, você vai pra onde? É, vexinha. Não. Meu Deus. Meu Deus. Ele está vindo atrás de mim, mano. Eu estou vazando, eu estou vazando. Deixa ele na água, deixa ele na água. Tem vários vermes com ele, Ederson. Ai, o verme está matando, véi. Eu estou com meio coração. O que é isso? Peraí que eu vou te ajudar. Vou te ajudar, tá entendo. Peraí que eu estou correndo, estou correndo. Ele está vindo atrás de mim. Vem, Johnny, vem pra cá, Johnny. Galera, que negócio estranho, meu irmão. Galera, eu acho que a gente não está preparado para lidar com esse bicho. É, vamos nós. Você daí, você daí. Vem, vem, volta aqui. Sai dessa mini ilha aí que ele está. Galera, que negócio assustador. Vum, vum, mano. Mano, isso aí engana. É por isso, gente. Ai, que susto. Aqui estava falando sobre enganar. Choro a enganar. Ele literalmente enganou a gente com esse choro todo. E, mano, a gente caiu no choro dele, véi. Ah, agora você é o Johnny. Agora ficou de dia. Descobriu tudo, né? Faça meu favor. Eu vou lá só bem o que está acontecendo. Cadê o Cone? Eu dei mó volta. Menino, ele levantou e já me deu uma bocada. Eu não tive nem reação de fazer nada, gente. Mano, eu não sei. Eu só sei que virou um choro. Ele tinha unido com uma bocada só. Eu acho possível isso. Tá, galera. Vamos voltar lá para onde a nossa mini base, tá? Eu acho que a gente precisa se preparar para lidar com esse bicho. Talvez uma armadura de iron. Não sei, mano. E diamante, meu filho. Se ele der um hit, a gente pelado, diário ele vai dar dois hits. Que bonito, galera. Tem um arco-íris ali atrás, ó. Não sei se você virou, né? É mesmo, agora eu tô vendo. Que da hora, mano. Tá, galera. Vamos voltar, mano. Que negócio assustador. Tipo, do nada a barriga do cara abriu. Ele começou a virar um bicho. Que negócio horripilante, meus queridos. Meu Deus do céu. Olha, é isso. Parece que sempre quando a gente encontrar um livro, alguma coisa, a gente vai encontrar algum livro. Não, é melhor a gente nem encontrar nada, né? É melhor a gente ficar de boa. Você não entendeu, a gente precisa derrotar essas criaturas pra gente conseguir zerar esse jogo, galera. Eu não quero. Eu estou satisfeito. Você não tem que querer. Vai ter que fazer. Pronto, acabou. Que quinto. Bom, galera. É isso. Vocês já viram aí mais ou menos qual vai ser a temática da série. Como é que vai funcionar. Encontramos a primeira criatura e não foi legal, tá? Ops, não foi a primeira não. Foi a segunda. A primeira é o Johnny. Mas, gente, é isso, tá? Vamos se preparar. Vamos tentar dar uma minerada. Vamos descer aqui, ó. Minerar mesmo, galera. Vai ter que ser isso. É o único jeito da gente conseguir que... Aí, o nome da série vai ser Terror e Insultos. Que é só o que vai ter aqui. Terror e um insultando o outro, passando medo. Minha moça, senhora. Galera, comentem aí embaixo o que vocês estão achando. E essa foi simplesmente a primeira criatura. Ou seja, a criatura mais simples. A criatura mais fácil. Porém... A mais fraca do Modpack, né? Muitas coisas estão por vir e muitos bichos tem por aqui. Tudo que a gente encontra tem um significado. Inclusive aquele cemitério. O que será que guarda aquele cemitério? É isso que a gente vai precisar descobrir, tá bom? Vamos que vamos. Tá só no início. E eu espero me aterrorizar nessa série. Porque eu já gostei bastante do que apareceu de primeira instância. Vamos que vamos. Tchau.